Eu preciso dar de chegando com mais um vídeo de rotina pra vocês, eu tô preparando meu almoço aqui, olha só gente, piquei o bacon né, com a calabresa pra me fazer o arroz, feijão, perdão, feijão, aqui já tô esquentando a água com pique pra fazer o arroz, olha que pique grande gente, tá bonito né? Aqui na região centro-oeste é muito comum né, a gente comer piquei com arroz, aí tem uns piquei grandão, aí ali já é o prano cozido, aqui o alho tá fritando pra fazer o arroz né, arroz com sazum, e é isso gente, aí aqui vamos tá preparando nosso almoço simples né, Aí aqui eu vou colocar o feijão, e vou fazer também o cuscuzinho que já tá aqui ó, a massa crescendo, né, no nordestinho não pode faltar cuscuz, aí tem um cuscuzinho aqui, aí tem umas batatas aqui pra fazer purê, e é isso, tem um feijãozinho aqui de molho, É, as folhas de crajiru que meu esposo pegou pra dar pros amigos né, é muito bom fazer chá, quem sabe o que é crajiru né, aquela planta ali da, aquela planta ali que é da região Amazônia né, ela é muito bom pra, pra vários tipos de doença né, Pois é gente, aí eu tô fritando aqui, aí eu vou fazer o arroz, dourar o arroz aqui, e é isso gente, minha rotina de hoje, tudo muito simples, Aí, os ovos caipira que nós ganhamos, ai gente, esses ovos aqui são maravilhosos, uma gema bem vermelhinha né, porque é caipira, pois é meus amores, então é isso, minha rotina de hoje, Já tem bastante pequeno congelador, então tá meus amores, preciso dar uma limpeza nessa geladeira, pois é gente, eu vou terminar aqui, fazer a comida, e bye! Tchau, 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 tchau!